Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre tecido epitelial. Qual é a origem do tecido epitelial? O tecido epitelial é o único tecido que tem origem nos três tecidos, lá na ectoderme, endoderme e mesoderme. A epiderme é originada na ectoderme, então é esse em amarelo. A endoderme, esse em azul aqui, ele vai formar o tecido de revestimento do tubo interno do digestório, né? Tubo digestório. E esse em rosinha e mesoderme, ele vai formar os tecidos que vão revestir a pleura, o pericárdio e o peritor. Quais são as características do tecido epitelial? Eles possuem células justapostas, as células são bem unidas, ficam uma do ladinho da outra, quase não tem substâncias entre as células, né? Elas existem especializações da membrana que fazem com que eles sejam unidas, fortemente unidas, né? Não tem vasos sanguíneos, não tem ramificações nervosas, né? E eles vão se apoiar na lâmina basal. Por que eles têm que ter essa função? Porque eles têm a função, olha, de revestir e proteger. Imagine se as células fossem separadas uma da outra, qualquer bactéria, qualquer vírus que estivesse na superfície da nossa pele, poderia entrar no nosso corpo. Então, eles têm essa função de proteção, né? Funciona como uma barreira, reveste. Também tem a função de secreção e absorção. Então, algumas substâncias são secretadas, nosso corpo, lágrimas, o suor, né? São secretadas. Quem produz é o tecido epitelial e também ele é responsável pela percepção das sensações. A gente consegue perceber frio ou calor através do tecido epitelial. A gente sabe que quem é o responsável é o sistema nervoso, mas eles atuam em conjunto para perceber essas sensações. Para que as células conseguiam se unir uma a outra, a membrana plasmática, ela tem especializações, que elas são o quê? Servem para unir uma com as outras, olha, uma célula com a outra. Então, junção ocludente, junção aderente, os desmossomos, junção do tipo fenda, M-desmossomos, são todas especializações da membrana que servem para manter essas células fortemente unidas. A lâmina basal, todos os tecidos, o tecido epitelial é apoiado na lâmina basal. Ele é uma camada de tecido conjuntivo, fibras e colágenos, tecido conjuntivo não, fibras e colágenos, né? Que tem vários vasos sanguíneos e ele vai elevando os nutrientes, então ele vai alimentando essas células por difusão. As células mais externas acabam não recebendo alimento, então são células mortas. Mas os nutrientes, gases, né? Eles vão passando através da difusão que eles têm na lâmina basal. Então, eles são apoiados na lâmina basal. Quais os tipos de tecido? Nós temos o glandular e o de revestimento. Eles são classificados, os tecidos de revestimento são classificados de acordo com o número de células, né? O formato e o número. Então, quanto ao número de células? O que nós temos? Uma camada, uma única camada, o tecido epitelial simples. Várias camadas, epitélio estratificado, várias camadas, vários estratos. E o pseudo estratificado. Veja que quando você olha, dá a sensação de que tem várias camadas. Porém, a diferença é que os núcleos estão em alturas diferentes. Quanto ao formato, ele pode ser pavimentoso, as células são achatadas. Cúbicas com células cúbicas, parecem dados. Prismáticas são células colunares, parecem prédio, por exemplo. E a de transição, que são células globosas. Transição estão lá na bexiga. Quando a bexiga está vazia, as células têm o formato. Se a bexiga está cheia, elas acabam tendo outro formato. Por isso, de transição. E alguns exemplos de tecido epitelial. O epitélio, vasos sanguíneos, a mucosa da traqueia. Agora, nós temos também o tipo celular glandular, tipo epitelial glandular. Qual é a função? É especializada em produzir secreções, né? Que são glândulas, são substâncias que vão ser usadas em outras regiões do nosso corpo. Nós temos três tipos de glândula. Exócrina, endócrina e as glândulas mistas. As glândulas exócrinas, eles secretam para fora do corpo ou dentro de alguma cavidade. É o exemplo da transpiração, lágrimas, glândulas sebáceas. As glândulas endócrinas, elas liberam as substâncias na corrente sanguínea. Vão ser hormônios, são substâncias sinalizadoras, né? E as glândulas mistas, elas vão lançar tanto dentro da corrente sanguínea, quanto em cavidades abertas. Um exemplo é o pâncreas, que produz hormônios e também produz o suco pancreático. Nesse vídeo, nós falamos sobre tecido epitelial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!